Continuar com o Corrido Acende, atento com a diretoria. O jogo da vida tem mais presença que se movimenta com leveza e naturalidade. Por isso, Pegada está lançando uma nova linha com a exclusiva tecnologia D.A. System. São chinelos super leves, com características que tornam o caminhar muito macio e suave. Eles têm microesferas massageadoras que ativam a circulação sanguínea, proporcionando uma agradável sensação de bem-estar. São feitos anti-gravidade, minimizando o impacto dos pés sobre o solo. E os solados também são produzidos com materiais de altíssima leveza. É como se você estivesse quase levitando. Vá por mim, hein? Para conquistar, ninguém precisa apelar para o jogo duro não, hein? Com o Pegada e a tecnologia D.A. System, você se apresenta com muito estilo e todo conforto. E para saber mais sobre a coleção Pegada, não deixe de seguir o Twitter do Calçados Pegada. Arroba, Pegada, Calçados. E, ó, não deixe de ficar com a gente, que já já estou de volta para falar dos jogos de ontem, tudo o que aconteceu em Corinthians e Botafogo, o jogo também do Palmeiras com o Flamengo, Grêmio e Fidelense, gols, Copa América, muito mais. Mas para daí, estou de volta rapidinho. Se não estiver correndo bem, dentro do campo, o treinador conta com a gente para isso, por isso que nós podemos trabalhar. Obrigada.